Música São essas coisas lindas Eu já pensei a viver Um pouco assim de vizinha Ou um pouco atrás de você Eu já pensei diferente Ou eu já pensei de se achar Eu já pensei igual a gente Eu já pensei de mudar Não basta tomar alguém Ou um pouco atrás de você Eu já pensei de se achar Não basta tomar alguém Porque os olhos vão e vem Não basta tomar alguém Ou um pouco atrás de você Não basta tomar alguém Porque os olhos vão e vem Não basta tomar alguém Ou um pouco atrás de você Eu já pensei de se achar Eu já pensei de se achar Eu já pensei de se achar Não basta tomar alguém Não basta tomar alguém Ou um pouco atrás de você Não basta tomar alguém Ou um pouco atrás de você Não basta tomar alguém Porque os olhos vão e vem Não basta tomar alguém Eu já pensei de se achar Eu já pensei de se achar Eu já pensei de se achar